Márcio Smelling, ex-diretor do núcleo de humor da TV Globo, gravou um vídeo no Instagram para criticar o convite que a ministra das mulheres, Cida Gonçalves, fez às atrizes que o acusam, inclusive, de assédio sexual. O Fê vai atualizar para a gente. Pois é, pessoal. O encontro está previsto para acontecer na próxima terça-feira e Smelling afirma no vídeo que a iniciativa o presume como culpado. E ele ainda não e nem mesmo ele é réu ainda, segundo Mellen. As atrizes pretendem desviar o foco de seu caso específico para a causa. Então, ou seja, ele também afirma que elas têm interesse em que o processo não seja julgado logo. Segundo o ex-diretor, o processo estava pronto para uma conclusão lá em agosto do ano passado, mas mulheres que o acusam pediram que novas testemunhas fossem ouvidas e que o atrasou o julgamento. E o convite da ministra Cida Gonçalves acontece num momento em que o caso voltou a ganhar destaque na mídia. Ou seja, todo mundo querendo também aparecer nessa história. Eu acho que a história é legítima, mas a gente tem que prestar atenção e mais muita atenção nessa história toda com o Márcio Smelling, porque a gente pode ali colocar ou jogar no incinerador alguém realmente que possa ser inocente. Ô Antônia, como é que você vê esse caso do Márcio Smelling hoje, depois de todas essas falas aí, esse documento que foi exibido, esses programas com as atrizes, a própria Dani Calabresa? Fala um pouquinho pra gente. Olha, eu acho que está no momento de, assim, que tudo vira político, né? Eu acho que esse convite aí é político, né? É uma forma da ministra aparecer também, sabe? Eu acho que se isso aconteceu, vamos brigar no âmbito da justiça e parar de fazer, trazer isso para os holofotes. É a minha opinião, entendeu? Sim, é, pois é.